Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você, eu acredito que já é o nono episódio da nossa série de Forza Horizon 1. E já vamos ver aqui no mapa o que tem pra gente fazer. Ah tá, tem uns carros de celeiro aqui que eu peguei no último episódio. Vamos dar uma olhada. Aquele DB5 Vantage parece que acabou de sair da fábrica, pronto para ser retirado na minha oficina. Parece novo, hein? Esse maravilhoso Speedster com certeza traz o gênio de buguete. Nem mesmo pense em deixá-lo perto de carros que não tenham a sua mesma classe. Esse aqui é o primeiro, né? O bugatão. Esse aqui o pessoal fala que é um dos carros mais rápidos que tem aqui no jogo, né? Mais apelão. Eu não curto muito o designer dele, mas é um carro legal sim. Cara, eu sinceramente nem sabia que no Horizon 1 tinha esse Forza Vista aqui pra gente dar uma olhada. E é bacana, né cara? Essa questão da resolução, né? A gente tem o mesmo gráfico, melhorou a luz do jogo, né? O brilho, né? Diminuiu aquele contraste que deixa o jogo muito escuro. E a gente tem essa resolução que deixa bem limpinho a imagem do carro, né? Muito bom. Esse aqui também eu gosto muito, principalmente da cor desse carro. Tem o modelo de corrida desse carro aqui. Eu já tive um brinquedo desse carro aqui. E se você já teve o brinquedo dessa BM aqui de corrida, uma prata, deixa aí nos comentários pra eu me saber. Você não tem que ser um super espião britânico para apreciar esse clássico. A Aston Martin com certeza fez história. Então não envolva essa belezinha em nenhuma atividade secreta, entendeu? Esse aqui, ele lá no Forza Motorsport, tem uma tonagem desse carro aqui que ele é muito apelão na classe A. Eu gosto muito desse carro, achei ele muito bonito. Ele foi um dos carros que apareceu no Horizon 5 aí pra dar exemplo do Ray Tracing, né? Se eu não me engano, esse aqui é o carro mais rápido. Eu acho que é do Horizon 3, né? Deixa aí nos comentários aí. Eu acho que é do Horizon 3. Eu acho que esse Jaguar aqui é o carro mais rápido que tem lá. No Forza Horizon 5 é um carro apelão, muito, muito bom. Ainda não fiz esse carro. E eu achei ele bonitinho, essa frente dele aqui é engraçada, né? Parece algum personagem, né? Nem parece que é um carro de verdade. Uhum, ele não é uma beleza? Eu queria tanto ter um desses, mas quem não gostaria de ter um pedaço da história da Mercedes? Trate-o com todo respeito. Esse carro aqui é louco, né, cara? Mano, olha esse gráfico, cara. A resolução sem serrilhado, né? Que que é isso, cara? Oh, os caras podiam realmente dar um jeito de trazer esse jogo novamente pra loja. Porque, velho, olha isso, cara. Que coisa linda, né, mano? Esse contraste que tem no fundo, que parece que é um... Alguma coisa cartunesca, né? Muito bonita. Esse carro aqui é bonito pra caramba, né? E parece que ele tá num nardo, né? Essa cor aqui parece um nardo. Muito bonito. Deixa aí nos comentários o modelo de carro que você acha mais bonito do celeiro. Faltam três pra gente pegar. Mas hoje eu não vou focar nas corridas de rua, né? Eu vou esperar liberar mais corridas de rua. Hoje a gente vai fazer aqui as corridas que a gente consegue aqui, né? Pelo menos eu vou gravar pelo menos esse vídeo aqui umas meia hora, tal. Pra não ficar muito grande dessa vez, tá? Eu acho que esse evento aqui deve ser um carro... Ah, tá. Um classe A de 1960 a 69. Eu acho que esse evento aqui a gente consegue participar com os carros que a gente tem. Então, beleza. Vamos lá no nosso evento. Tá aqui pertinho, né? Não precisa nem cortar direto pra lá. Lembrando, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar aquele like. Pra gerar aquela relevância e pra gente trazer o próximo episódio o mais rápido possível. Eu acho que esse evento aqui... Será que ele é repetido? Acho que tinha um evento aqui perto, né? Vamos lá. Você chegou ao seu destino. Chegar na pulseira púrpura em seu primeiro ano. Isso sim é pilotar bem. Você me lembra a Darius Flint quando ele apareceu no Horizon. Mas espero que você seja diferente. Uau, você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado. Beleza, vamos lá. Uau, eu tinha esquecido que tinha duas personagens do sexo feminino. Eu achava que era só a Ramona. Nossa, o carrinho ali bateu. Chega o escapamento longe. Vamos lá, vamos lá. O Fusquinha tá com nove de manobra. Só que ele ainda tá... Tá difícil segurar ele. Vamos lá, vamos ver se ele consegue ganhar a corridinha nossa aqui. A primeira corrida do dia. Esse Fusca aqui é claro que eu não vou exagerar nesse carro, né? É óbvio que ele é um carro que no máximo ele tem que ser um classe A, né? Eu não posso meter uma classe S nesse carro aqui que aí já passa dos limites. Apesar que ele tá com nove de manobra. Mas eu acho que na classe S ele não ia ter potência pra competir com os outros carros, não. Eu acho que eu já corri nessa pista aqui, hein? Vamos lá, vamos ver se ele consegue pegar esse Ford GT aí na reta. Eu acho difícil, né? Vamos ver na manobra porque esse carro aqui tem muita manobra. Tem manobra, tem freio de corrida. O Fusquinha tá muito bom. Recomendo colocar na classe A estourando, tá? Você está ficando bom em correr nesse nível. Vamos ver aqui. Tem outro evento aqui. Esse aqui já é circuito. Deve ser britânico. Classe S. Será que eu tenho um carro britânico classe S? Não me lembro. Vou ver. Você chegou ao seu descanso. Tô te avisando. Essa é uma corrida pra adultos. Porque eu não quero ver lágrimas quando te der uma lavada. Beleza, vamos lá. Olha o jeito que ficou o aerofólio do Fusia nesse carro. Bem melhor do que o atual, na minha opinião. Caraca, gente. Não fecha a porta, não. Não fechem a porta. Ih, esse carro aqui tá saindo muito. Olha. Pô, velho. Eu tenho um ódio, cara. Todo força tem esse negócio dos drive-atars entrar na frente, mano. Vai. Sem contar que aqui eles são bem mais agressivos, né? Com licença. Vamos lá, vamos lá. Passar o máximo aqui possível até chegar lá no primeiro. Nossa, vai estar saindo de traseira. Meu Deus. Com a posição terceiro. Tá bom. Mas eu quero ficar em primeiro, né? Vou bater. Se eu for ali, não, cara. Poupa, eu já tô em segundo. Bora, bora, bora. Tava, né? Tá bom. Tá bom. Não entra na frente, por favor. Não faça isso. Não faça isso. A gente tem que chegar em primeiro. Vou bater. Ah, que maravilha. O carro tá saindo muito, cara. Eu deveria ter pego um carro pra corrida de circuito, né? Da próxima vez que é uma corrida de circuito, eu vou pensar bem antes de pegar um carro full velocidade. Apesar que esse carro aqui tá com o aerofólio do Furza, né? Pelo amor de Deus. Cadê a aderência? E eu acho que ele tem nove de manobra. E aquele carro ali não tem aerofólio do Furza, cara. Ele tá segurando muito. Ih! Boa. Boa, 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 boa. Deixar a porta. Faz igual eles. Vambora. Deixa aí nos comentários o que você acha do aerofólio do Horizon 1. Esse aerofólio aqui tem uma certa curvatura, né? Ele é diferente de outros modelos. Então, aqui no Horizon 1 aqui... Ai, caramba. Eu nem vou olhar, viu? Eu acho que eu perdi meu... Eu acho que eu perdi meu para-choque. Caramba, foi impressionante o carro dos caras que tem muito mais potência e manobra que o meu. Deixa aí o que você achou do aerofólio do Furza, hein? Tô vendo que aqui é... Alguns carros têm um certo diferencial aqui nos aerofólios. E eu vou perder essa corrida. Ai, agora sim. Nossa! Meu Deus! Tá horroroso. Tem outra volta? Eu não acredito, cara. Eu simplesmente soltei o acelerador. Apaguei um mico aqui agora, viu? Mano, que calor é esse que tá fazendo em Goiânia, né? Pelo amor de Deus. Será que é meu Series S? Cara, essa foi boa, hein? Quase que eu entrego uma das corridas mais difíceis desse episódio aqui. Tomara que essa aqui seja a corrida mais difícil, porque ela não tá fácil. O carro tá saindo muito. Eu deveria ter feito aquele Lotus, né? Colocado o Lotus que eu tenho. Eu tenho um Elise de corrida aqui, semipista. Deveria ter colocado uma manobra nele, né? Colocado ele na S e... Colocado aqui na corrida. Mas, pelo menos, a gente tá ganhando aqui. Não foi fácil essa corrida, destruir o carro. Mas o importante é vencer, né? É preciso consistência pra vencer campeonatos. Continue marcando pontos. Uau, essa corrida aqui foi complicada. Tem um evento aqui, tem que ser de Bentley. Eu já adiantei o Bentley. Então, a gente vai direto pra lá. Vamos cortar direto pra lá, pra o vídeo não ficar muito grande, né? Você chegou ao seu destino. Aquela última pulseira está mais perto do que nunca. Até mesmo o Darius está de olho em você. Então, vá pra pista e deixe ele nervoso. Eu tô muito empolgada em correr contra você. Dá pra imaginar a publicidade que vou receber por detonar o favorito do público? É... Beleza, vamos lá. Nosso Bentley tá pronto aqui com o aerofólio bufoso, velho. Eu acho que não precisava, porque essa corrida aqui é um sprint. Eu fiquei traumatizado com a última corrida, né? Eu quase destruí meu carro pra ganhar. Olha, escuta o som do motor desse carro aqui. Eu não tinha reparado ainda, né? Diferente, né? O som do motor desse carro. Olha, o pessoal aqui. Eu vou falar pra você, viu? O pessoal aqui é... Só na agressividade. Eu também vou ser assim, né? Dá licença. Nossa, curtou o giro. O primeirão tá lá longe. E esse cara vai me fechar. Eu ajudo ele a fazer a curva, né? Eu tô com pressa e parece que ele não está. Vamos, vamos. O cara freou aqui, ó. Ah, não entra na frente, cara. Ah, não entra na frente, cara. Ah, eu tô lembrando dessa pista aqui, ó. Eu tenho que frear bem aqui, ó. Beleza. Ixi, o cara foi embora. Ali tem que adiantar a frenagem antes mesmo de aparecer a linha, né? Nossa, mano. Cadê a estabilidade do meu carro? Só o maluco ali que tem, é? Não é o mesmo carro? Vai, Bentley. Caraca, morreu. Ah, tá. Nossa, parece que tá carregando chumbo nesse carro. Você continua a me surpreender. Positivamente, quero dizer. Eu não me lembro de estar tão perto de uma pulseira, da pulseira dourada. Esse evento aqui deve ser japonês. Então, vamos lá. Vou adiantar o carro. Eita. Quase que eu bato no cirouco. Vamos cortar direto pra lá. Após 100 metros, você chegará ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Eles já me pagam 50 mil dólares só pra desabotuar esse traje de corrida. Quando eu vencer essa corrida, será um milhão de dólares apenas por um sorriso. Rapaz, quem é essa mulher aí, doido? 50 mil só pra desabotuar? Ô, louco. Que isso, rapaz. Essa aí é rasgada mesmo. Eita, corrada. Bora, civicoso. Bora, civic. Olha, ele é bom, hein? Ele é bom. Tá puxando. Eu acho que ele tá com o motor do NSX GT. Ué, essa mulher aí, ela é brava, hein? Acho que ela vai perder um milhão hoje. Cara, tem como botar o Ronde NSX GT, né, cara? Nesse evento aqui. Podia ter pego ele, né? Mas vamos ver. Eu acho que esse carro aqui consegue. Quase! Quase que eu capoto o carro, maluco. Você tá doido. Vamos. Faltam quantas voltas? É cinco voltas? Ixi. São cinco voltas, maluco. Dá tempo. Vamos, vamos. Quase que eu capoto o civic, doido. Meu Deus. Vamos. Vamos. Cara, eu sou terrível com tração dianteira, mano. Nossa, esse aqui, ele distraciona muito. Porque ele tá com muita potência. Pouca aderência, né? Que ele tá sem um aerofólio, sem para-choque. Eu quis deixar bem originalzinho. Ó. Distracionando, ó. O bicho tá brabo. O bicho tá maluco. Ó o cara me fechando aqui, rapaz. Na malandragem. Na malandragem. Vamos lá, essa mulher aí não vai ganhar um milhão hoje, não. Acho que ela nem vai ganhar cinquenta mil. Acho que ela não vai ficar animada pra desabotular, não. Ai, ai. O jogo, ele não é muito politicamente correto, não, né? Esse pessoal aqui é meio... Meu Deus. É uma... Ah, achei que era uma RX-8. Pô, eu fiz uma RX-8. Poderia ter pego ele, né? Segura o bicho, segura o bicho. Não, o carro tá bom de manobra, hein? O negócio é só a saída dele mesmo, que ele fica muito agressivo. Mas ele tá bom de manobra. E ele tá acelerando muito também, ó. Entra bem nas curvas. Esse biqueira é top, né, velho? Eu acho legal esse carro, mas... Eu ainda prefiro um Golf. Não sei nem qual dos dois é melhor, né? Se a gente for discutir, o pessoal vai começar a um brigar com o outro, né? Mas eu gosto mais de carro hatch. Esse aqui é mais um Coupé, né? Velho, é o jeito que essa mulher fez aquela curva ali, rapaz. Que falta de respeito com o favorito do campeonato. Que isso! Cara, eu tô quase liberando a pulseira dourada, só que a gente tem muita corrida roxa pra fazer, né? E eu quero fazer todas, né? Eu vi que o pessoal gostou. Que evento é esse que deve ser um carro sedã? Vamos dar uma espiada pra gente ver que carro sedã que é pra aquele evento lá. Em 100 metros, vire à direita. Você está quase lá. Uma pulseira ouro está bem próxima. Uau, você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado. Vamos lá, vamos lá. Ué! Até cortei o giro aqui. O pessoal ali parou o carro. Não sei o que aconteceu. Cara, eu podia ter comprado aquele Audi lá, né? É o, se eu não me engano, RS3. Ah, mas é corrida na terra, maluco. Porque eu não sabia. Então a gente pegou um excelente carro pra esse evento aqui. Não sabia que era corrida na terra. E pelo que eu vi, a gente já está indo pra pulseira dourada. Muito rápido, hein? Eu não lembro da gente estar tão próximo assim. Da pulseira dourada. Mas eu quero terminar as corridas, as púrpuras, né? Pra depois a gente ir pra dourada. A gente terminar as púrpuras. Depois a gente deve liberar as corridas de rua, né? O carinha lá. Aí a gente vai pra dourada. Aí a gente faz uma série. Vamos ver se a gente faz uma série só com a dourada. Nem que ela dura uma hora. Nossa, olha essa BM. É BM? Não, é o Lexus. Achei que era aquela BM... Eu achei que era uma M1, cara. Acho que nem é. Aqui não tem a M1, né? Acho que aqui tem a 1M. Caraca, segura. 75%, beleza. Uau, uau, uau. Que fino. Com licença, mano. Que gráfico lindo. Eu aumentei o desempenho do meu gravador, né? Pra não dar problema de travamento nas corridas. Bom, você realmente conseguiu fazer milagre. Sem chance de você me vencer, eu faço isso por profissão. Vamos novamente. Só eu e você. Cara, já tem uma corrida aqui. E a menina... Será que eu pulei? Ela não falou pra mim buscar a pulseira. Cara, vamos fazer esse evento de exibição aqui. Ver de qual que é disso aqui. Tá bem aqui perto, né? Vamos fazer algumas coisinhas. Que eu acho que dá tempo. Após 100 metros, você chegará ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Beleza, vamos lá. Será que esse carro é tração nas quatro? Esse carrinho aqui, eu sei que ele é de... É um tipo um semi-pista, né? Que tem a versão dele de rally mesmo, né? Dizem que é um dos carros mais raros que tem. Tem esse carro, tem Renault também, né? Nossa! Tem Renault. Acho que tem... Eu acho que deve ter outro modelo de Peugeot. Não sei. Só sei que esse carro aqui é um dos modelos mais raros que tem. Porque, se eu não me engano... Só fizeram esse carro aqui pra vender. E... Edição muito limitada. Pra ele ser licenciado pra participar de corrida de rally. É que nem o Ford GT atual, né? Precisa ter uma certa produção do carro. Pra ele ser liberado... Na... Nos eventos de... Das 24 horas. Eu acho que é assim. É mais ou menos assim, né? É uma explicação bem rasa. Você precisa ter o carro sendo produzido pra pessoas normais. Pra ele ser liberado a versão de corrida. Então, esse carro aqui... Pode ser que foi feito... Algumas... Alguns modelos foram vendidos... Pra liberar a versão dele de rally. Pra participar. Tá bom. E aí Eu vou esticar a marcha Desse carro aqui ao máximo Ixi, está quase no final já Eu vou pegar um vácuo aqui Vamos ver, vamos ver Ele freou, ele freou Sem vergonha O ladrão Ih, estou ferrado Será que tem vácuo, velho? Vai, vai Tem Olha, olha A sujeira Vai, 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 vai Eu estou na frente Caraca, essa foi louca Não apenas os fãs Mas também o patrocinador Ama você Te darão o carro Como prêmio Agora, enquanto a gente não pegar aquela pulseira Ela não vai parar de encher o saco A gente tem um evento aqui Que tem que ser carro 4x4 E a gente tem, né? Vamos lá nesse evento Está bem ali mesmo? Bora fazer o máximo de pulseira Pulseira púrpura Para a gente pegar um próximo episódio aí Tem que fazer, né? Tem que terminar elas Deixa aí nos comentários Se você está gostando Desse tipo de conteúdo Eu fazendo tudo, né? E gravando Porque eu vi que Eu estava observando Alguns criadores de conteúdos De séries do Horizon 1, né? São poucos Tem um IGAM Que eu achei Acho que o Microsoft fez Mas eu não vi Tem um Vitor Luggero Que eu conheço aqui no Brasil, né? Tem um LG também LG Games Aí a gente É, eu estou vendo Um feedback positivo da galera Eu acho que eu vou continuar Da forma que está Após 200 metros Você chegará Ao seu destino Você chegou ao seu destino Ah, meu Deus Você é o cara sem nome Que delicadeza de sua parte Juntar-se a nós nessa corrida Mas perdedores me fazem parecer até melhor Beleza, vamos lá Corridinha de circuito Esse carro aqui é muito bom Acho que eu deveria ter pego Um GTR, né? Tem o Audi TT também Que eu estou curtindo a Audi, cara O pessoal está até me chamando de FRF Audi Por causa do Audi RS7 Que eu achei muito bonito O RS5 está andando bem Eu estou gostando Dessa nova pegada da Audi Na gringa o pessoal está Elogiando muito A qualidade e desempenho Dos carros Tem a linha Hot Os Hot É, é Hiper Hot Ou é Hyper Hot É uma coisa assim É, eu Eu estou tentando Pronunciar da forma Que um gringo Falou, né? Que são tipo Hiper carros Só que são os Hot Hats, né? É, os modelos da Audi O pessoal está elogiando muito Tem a Mercedes também A45 Se eu não me engano Um Hatsinho lá A MG Que o pessoal fala Que é excelente também Eu curto muito Carro Hats Eu acho muito legal Carro Coupé Também é muito da hora Mas eu Prefiro carro Hats Acho muito legal Deixe nos comentários Os modelos Que vocês mais gostam Eu estou gostando Também da Ainda bem que eu peguei Esse carro Corrida na terra Ai, caramba Vou perder Eu estou gostando Também de carro Sedan Acho que eu nunca gostei Tanto de carro Sedan Depois do lançamento Do Do novo Como é que é o nome Daquele carro Da Volkswagen Que é muito bonito Eu gosto muito Do Audi RS7 E tem um novo Volkswagen Que eu sempre Eu gosto tanto De carro sedã Que eu até esqueço O nome do carro O Audi Acho que é RS6 Também é muito bonito Esse modelo aqui Também eu acho Ele muito legal Só que eu acho Ele deveria ser Um pouco mais Largo Não sei se é assim Que eu posso dizer Vou tentar lembrar Depois o nome Do Volkswagen Opa Opa Cuidado Nossa Ainda bem que eu não Batei o cara Ah O nome É o Jetta É o Jetta Nossa O novo Jetta Eu achei muito bonito Vermelho Tem um Nardo Também Nossa Cara Achei o vermelhão Muito bonito Vermelho Com teto solar Uma roda Bonitona Nossa Muito bonito Aquele carro Corridinha de circuito Gostei dessa pista Aqui Peguei o carro Certo De novo Eu ia pegar Um Nissan GTR Mas Eu acho que Carro melhor Do que esse Que pra fazer Isso aqui Não tem Tem um Audi RS O Audi TT O Audi TT Que é muito bom Também Eu só andava De Audi TT No modo online Classe A Era GG Esse carro aqui Também gostava Muito dele Até hoje Eu gosto É um carro Muito bonito Tem um design Muito atual O carro limitou A velocidade Eu até joguei Mais marcha Mas não tinha Ainda bem Que a gente Já tava na frente Eu acho que Um Audi TT Ia ter mais sinal Depois eu vou Comprar ele Tem muita corrida Pra gente fazer ainda Eu não vou Fazer aquele monte De corrida Nesse episódio Se não Meu Deus Mas eu acho Que esse Conteúdo aqui Vai dar na casa De meia hora 40 minutos Por aí Vamos lá Tô gostando Muito de trazer Esse conteúdo Ainda bem Que a qualidade Tá Tá muito boa Eu tô gostando Comparado com o Xbox 360 Com certeza Se o Igão Comprar um Xbox Series S Series X Eu tenho certeza Que ele vai trazer Eu vou até avisar pra ele Vou tentar falar com ele Pra ele comprar o Xbox Series S Vende esse Playstation parado aí Comprar um Xbox Series S Ou Series X E foca no Horizon Que foi sucesso No canal dele E é sucesso ainda lá Need for Speed Também ele é muito focado Eu dei até uma filtrada aqui Só pra gente ter um panorama Das corridas que faltam Pra gente fazer Da pulseira púrpura Até que não tem tantas Né cara Ei vontade de fazer tudo Mano Vamos ver Essa corrida aqui É o que Deve ser carro alemão Beleza A gente tem um milhão ali Acho que eu vou comprar Um carro novo Você chegou ao seu destino Eu acho que não tem nem sentido Dizer quem você é Já que está prestes A sair da competição Beleza Opa Uma arrancada do bicho Ah moleque Ele está com um motorzinho V8 Se eu não me engano É V8 do RS4 É só que ele não conseguiu Passar o primeirão não Inacreditável Lá vai você pro top 10 O som desse carro Tá muito massa Cara Eu sempre curti Esse carro aqui No modo online Mano A manobra dele É muito boa Pena que no Forza Horizon 4 Não tancou No 5 Também não tancou Eu quase coloquei um aerofólio do Forza Nesse carro Mas eu estou vendo Que não tem necessidade Ele está de boa Para controlar Aqui a gente Não tem muito bem Os parâmetros Mas dá para a gente Levar em consideração Um carro desse aqui Eu acho que ele não ia Se dar muito bem Por exemplo Numa classe S Essa curva aqui É um perigo Eu lembrei dela Do Event Exibição Nossa O som desse carro Aqui é muito top Motorzão V8 Diferente O som Cara Que gripe Que gripe Muito 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 Tem que forçar Muito Para ele Perder a aderência Muito Bom Ainda bem Que não precisou De aerofólio do Forza Resultado Excelente Continue assim Atenção Há mais corridas Com seu nome nelas Em Gladstone Legal A gente tem Corrida de rua Aqui já liberado Para a gente Mas nós temos aqui Três eventos Aqui De Posseira Púrpura Mais três Dá para a gente Terminar Aqui nesse episódio Eu acho que eu vou fazer Essas três São quatro corridas Aqui Carros classe S Beleza Vamos fazer esse evento Aqui Eles já me pagam 50 mil dólares Só para desabotoar esse traje de corrida Quando eu vencer Quando eu vencer essa corrida Será um milhão de dólares Apenas por um sorriso Vamos lá Vamos lá Cara A Ferrari F50 Dessa menina Aí é bonita E esse carro Aqui Eu peguei esse carro Aqui Eu estou com medo É de aparecer um evento Aqui para ganhar Ele Olha Vamos lá Vamos lá O som desse carro Que é muito top Se eu não me engano É uma parceria Da McLaren E a E a Mercedes Para lançar Esse carro Aqui Carro Carro Raríssimo E eu estou destruindo ele Eu não conheço a pista Vamos lá Vamos lá Muito top esse carro Gostei muito do design dele É bom que ele acelera bem Eu estou indo na cara e a coragem Que eu não estou lembrado dessa pista Aqui Tem muita pista que eu lembro E outras eu não me lembro muito bem Ainda bem que o jogo tem uma física bacana É bem perceptível Ah Eu esqueci de avisar Até 11 de outubro Ainda bem que quem chegou até agora Vai saber da novidade Até dia 11 de outubro Need for Speed Heat Edição Deluxe Acho que é assim que fala Ele está 11 É 11 não 13 reais Ele Não é um jogo que tem uma física bacana Mas assim 13 reais Num lead Só para ficar brincando De customizar o carro Eu acho que vale a pena Se a gente olhar para esse Lado de customização Que não tem No Forza Forza não tem As opções de modificação Que tem lá Aí eu acho que vale a pena Ah Espera aí Né Ferra Espera aí Que não cabe nós dois Naquela curva não Vamos lá Tem uma McLaren Aqui na nossa frente Cara Eu acho que eu pensei Em pagar 13 reais Eu comprei Comprei E ainda não tenho o PC Mas Eu estou montando o PC Em breve vou estar com o PC Então acho que vale a pena Comprei ele Já garanti edição completa Esse ano Vai lançar o novo Need for Speed Já tem rumor forte Que Acho que é dia 2 de dezembro Vai lançar o novo Need for Speed Tomara Eu estou torcendo Para que ele seja bom Eu não entendo A galera Que tem aquele Certo É Aquela certa Torcida Né Para um Para um jogo Ser bom Para outro não Ser bom Tal Cara Eu queria que todos os jogos De corrida fosse bom Imagina se a gente Teria a opção De jogar um Forza Horizon Aí Ah Eu quero jogar agora Um Forza Need for Speed Quero jogar um Grid Agora Eu torço para que todos Sejam bons Né Cada um tem sua É Seu ponto Positivo E negativo Né Mas eu acho Que o ponto Mais negativo Que não deveria ter Nesses jogos É a questão Da física Né Vamos lá Acho que o que conta Mesmo é a física A movimentação Dos carros O Grid Tem uma movimentação Bacana Só que a sensação De velocidade É péssima Cara Na hora que você Passa a marcha Do carro O carro Dá aquele efeito De vai pra frente Vai pra trás Assim Bem lento Sabe Não é aquele Se for para dar Esse efeito De trocar a marcha E o carro Vai bem devagarzinho Pra frente Cara Dá um efeito De solavanco Bem forte mesmo Né Aí fica uma coisa Bem fraquinha Como se o jogo Fosse Fraco De FPS E é um jogo Que é Pra nova geração Né cara Mas de nova geração Não tem nada ali A gente tem Um Need for Speed Que tem um nível De customização O som dos carros Que é Muito top Mas o jogo Peca na física Né A física É muito fraquinha E a gente Tem um Forza Que é top De física Que é Pra mim É o mais importante É a física Né A experiência De jogar o game Porém Ele não tem Aquela quantidade De opções De acerto Do carro Né Que nem tem O Need for Speed De customização Do carro Sem contar Vai Do Need for Speed Do Need for Speed Foi aquele Need for Speed Moço do Hunter De 2012 Né Que na verdade Eles iam fazer Era um A ideia Da Critério Até onde eu sei Era pra fazer Um Burnout Né Aí a EA Cresceu o olho Viu lá O jogo tá bonito Tá com gráfico Bacana Tal Pra aquela Pra época dele Que eu acho Que ia lá Na casa De 2012 Né Aí ela Fora não Mete um Um Moço Antes Nesse Nesse título Aí Aí a crítica O carro matando Né O cara Parece que Os caras Não pensam Né Mano Parece que Eles vivem Numa bolha Ali E não Olha o que Que o público Quer Né Velho Você vê O pessoal Reclamando Da física Do Need E tal E parece Que os caras Estão numa bolha Ali Que eles Não Escutam A crítica Da galera Lamentável Né Mas Tomara Que seja Bom Tá TDU Também Eu tô Tomara Que seja Bom O teste Drive Novo Que tá Chegando Aí Mas Eu Tenho Um pé Atrás Com a KT Racing Né Que é Responsável Pelo Desenvolvimento A KT Racing Ela faz O WRC Que tá Dando De graça Já Esse jogo Já foi Dado De graça Pela Acho Que Na Steam Já foi Dado De graça Pela Twitch Agora Parece Que vai Dar De graça Pra Quem é De Xbox Pra ver Se alguém Joga Eu ganhei Esse jogo De graça Seis Meios Antes Do Lançamento Pra Fazer Um Conteúdo Aí Eu Simplesmente Não gostei Eu ganhei Todo Material Cara Material De Divulgação Tal Tudo Eu vi Mano Esse jogo Aqui Não vai Tancar Mano A física Dele É Não gostei Tomara Que Melhore Essa física Pro Test Drive Cara Temos Uma Corrida Aqui Perto Classe A Vamos Fazer Ela Após 100 Métros Você Chegará Ao Seu Destino Métros Vamos lá, essa pista aqui eu lembrei dela A gente correu de golfe aqui E eu então resolvi pegar um carro AWD Porque, né, tem uma parte aqui que é de terra E a gente precisa de um pouco mais de aderência Vamos lá Nossa, o pessoal corre pra caramba Opa, a galera bateu ali Engraçado, né, até os drive-atars aqui, eles batem Eu prefiro os daqui, né, aqui é boot, né Lá no Roraes é drive-atars porque eles utilizam uma inteligência artificial, entre aspas Porque a última corrida que eu fiz, que foi corrida de... Corrida online, né, que no evento sazonal você chama... Fica seis pessoas no seu comboio E você corre contra seis botes Ele tem mais pontos negativos do que positivos, né A gente tem que ser justo Tanto é que esse último evento que saiu agora Tá tendo jogadores não só da nossa comunidade aí do canal Também da gringa, que eu tô vendo O pessoal postando no Reddit Que os eventos sazonais não aparecem as imagens dos novos carros nos eventos sazonais da galera E eu fiz o último evento sazonais da galera Que é do Ramizão É, Road Trip, né E... Eu tinha um monte de gente reclamando que o evento O evento do Forzatom Os desafios não estavam funcionando quando a galera pega o carro E tem aquela questão também Quando o cara faz as corridas, né Os campeonatos e não conta também Isso nunca aconteceu comigo É, esse negócio da pessoa fazer os campeonatos lá e não contar Isso não contou, isso não apareceu pra mim, né Que eu desconfio que a galera tá cancelando o progresso atual Porque quando você faz um campeonato que tem Você abre uma corrida Aí aparece três corridas nesse evento Aí se você tiver... Os ícones, eles confundem Eu já confundi É normal o pessoal confundir os ícones Aí, por exemplo, se você clica em um ícone diferente do campeonato atual que você tá fazendo Você cancela o campeonato que você tava fazendo e tá começando o outro Aí você vai em outra corrida, cancela o atual e fica lá naquele looping de fazer corridas E nunca conclui Por isso que eu acho que o pessoal deve estar fazendo É... Deve abrir um campeonato e deve entrar em outro e cancelar o campeonato atual Porque isso nunca aconteceu comigo, né E nem com a galera que tá lá na live fazendo um evento sazonal comigo Então eu desconfio que seja isso Pode ser Cara, é muito bom quando você pega um carrinho AWD Pra esse tipo de corrida Que a vantagem que você tem é comparado com tração traseira Beleza, a Ana sempre tá apontando ali pra central da corrida Mas a gente vai concluir aqui, viu Ana Vamos fazer esse evento aqui Deixa eu ver de que que é Deve ser um Chevy Classe A Tomara que eu tenha esse carro Você chegou ao seu destino Eu acho que não tem nem sentido dizer quem você é Já que está prestes a sair da competição Vamos Cara, eu tava pensando aqui Quando eu peguei esses... Olha, camarão Não comprei ainda o camarão branco Eu tava pensando aqui Depois que eu peguei esses carros RWD e tal Eu pensei assim Mano, quando chegou o Horizon 2 Você tá quase entre os cinco melhores O Daryl deve estar suando frio Quando chegou o Forza Horizon 2 Os carros lá você tem a opção de colocar AWD E eu vi que aqui em algumas pistas, cara Você só vai conseguir andar bem de carro AWD Que é os tração nas quatro rodas Pra quem não sabe São quatro voltas esse carro aqui Me segurando esse camarão aqui Você tá vendo que a gente tem um certo cuidado Quando anda com esses carros RWD e tal Porque se acelerar demais, sai mesmo Mas pelo menos uma coisa é bacana aqui nesse Horizon 2 Sabe o que que é? Que todo mundo está na mesma condição Você tá entendendo? Todo mundo vai ter que se acostumar e tal Aí você acaba pegando a manha, né? Aí no Horizon 2 Eu acho que os desenvolvedores viram Que... É por isso que desde o Horizon 2 A galera coloca AWD nos carros, né? Eles perceberam... Tem uma quantidade de carros lá Que anda bem RWD Mas com o passar do tempo A galera foi indo pro AWD Tanto é que hoje Mais de 90% dos carros do Forza Horizon Tem que ser AWD Por causa da saída de traseira E distribuição de potência Que é muito forte na traseira desses carros Eles deveriam rever essa situação aí No próximo Forza, né? Deveriam rever isso aí Tomara, né? No próximo Forza aí eles... É... É... Deixar os carros mais originais possíveis Carro com motor original Com a potência bacana Vamos ver, né? No próximo Forza Que eu acho que não vai ser chamado de... De Forza Horizon 6 Eu... Eu tô vendo que a tendência é essa A gente... Depois daquele update Que seria o update número 12, né? Que... Eu acho que é o 12 Que ele é chamado de... Ele é chamado por esse nome Com certeza é porque O pessoal viu que utilizar números Não é tão interessante Forza Motorsport também já chegou Falando que não vai ser Forza Motorsport 8, né? Então eu vi que tem um... Vou até pesquisar e fazer um vídeo Sobre esse rumor do último Forza Horizon Que eu acho que não faz sentido nenhum É... Eu acredito que vai ser... Não vai ser mais Forza Horizon 6 Vai ser Forza Horizon em subtítulo Que nem Forza Horizon no Japão Forza Horizon Madrid, Moscou, Dubai Essas coisas, sabe? Eu acho que vai ser tipo assim Ou até outro nome, né? Algum apelido, tal Vamos ver, né? Porque, mano... Você acha que os desenvolvedores... Ah, vamos parar de lan... De... Esse jogo aqui é sucesso Tá rendendo bilhões pros caras Os caras tão com o jogo mais popular que tem Um Halo da vida, né? Que é um jogo assim Que é bastante popular também Um dos carros-chefe da... Da Microsoft Da Xbox Ah, vamos parar de lançar o Forza? Do nada Demite todo mundo aí Vamos... É... Pegar esses funcionários aqui A Playground Games Que a Microsoft comprou Vamos vender pra concorrência? Né? Vamos vender pra Sony A Playground Games? A gente não vai lançar Forza mesmo? Vocês acham que faz sentido? Parar de lançar o Forza Horizon? Esse é... É uns rumores assim Que, mano... Né? Não faz sentido, cara Deixem nos comentários O que você acha? A Ana tá pra botar um ovo Pra eu pegar essa pulseira, velho Olha, tem um classe B aqui Aberto Vamos viajar pra cá E a gente vai lá Você chegou ao seu destino Tô te avisando Essa é uma corrida pra adultos Porque eu não quero ver lágrimas Quando te der uma lavada Bora lá Vamos ver se o... Eu tava com saudade desse carrinho Os AWD tem uma arrancada, né, velho? Ó o Golfão O Golfão O meu tá classe A Não deu pra pegar, não Nossa, velho Que pista é essa? Fica olhando aí Admirando o carro dos outros E não presta atenção Olha esse Honda Os carrinhos JDM Eles... Tem um design, né Atemporal, velho Esse carrinho é massa Parece que meu carro Só tem uma nobre, hein Olha o Rondinha me empurrando Gostei do barulho desse carro aqui Parece que tem um somzinho de turno Rapaz, quando eu joguei Horizon 1 Eu falei Mano, que pistas da hora, hein Sem ponto de corte de caminho Tal Hoje a gente tá acostumado, né Com as coisas atuais Tal É bacana E até melhor em muitos aspectos Principalmente na questão Que alguns jogadores gostam De empurrar pra parede, né Você acaba perdendo velocidade Mas a gente era adaptado a isso aqui, né E a gente corria bem Principalmente quem pegava um bom carro E ia embora Enquanto o pessoal ficava se matando Independente do jogo O pessoal fica se matando, né E cara Quando eu fui pro Horizon 2 Aquele mundo aberto lá Eu fiquei meio Sabe Eu não curti tanto, não Mas só depois mesmo Que eu me acostumei Por causa dos forças atuais Eu sei que você está se divertindo Nunca deixe essa sensação desaparecer Atenção Há mais corridas com seu nome nelas Em Gladstone Olha só O bichinho já tá liberando As corridas de rua aí Eu quero que libere tudo, meu filho Agora, beleza, né A gente tem três corridas aqui em cima E a gente faz a corrida do chefão Finalmente Pra gente pegar um Salem S7 Um carro aí que a galera curte muito, né Eu não sou tão fã Você chegou ao seu destino Eu tô muito empolgada em correr contra você Dá pra imaginar a publicidade que vão receber Por detonar o favorito do público Olha a Ferrari FF ali do lado Ah, ela é muito bonita, cara Eu gosto desse carro, mano Engraçada Ela é duas portas, né Ela não é considerada um... Ela não pode ser considerada um SUV, né Eu acho que tá pra... A SUV é mais aquela Ferrari nova que foi lançada Por o sangue Que é a primeira Se eu não me engano Eu acho que é a primeira Ferrari com quatro portas, né Que a... O pessoal da Ferrari lá Os representantes falam que não é um SUV Não se trata de um SUV É uma categoria própria dela Interessante, né É um carro que é Dois mais dois, né Quatro lugares Não tem tanto espaço Comparado com, por exemplo Uma Macan, né Da vida É, mas sei lá Pra mim parece muito um SUV Mas eu, com certeza Eu teria um carro daquele ali facilmente, né Se quiser que ele tenha uma cara de SUV Mas eu acho que eu teria É um carro com a... A Ferrari é muito orgulhosa, né Orgulhosa e erra muito nas corridas Dá licença, Audi Não atrapalha não, meu filho Essa mulher aí, ela é braba mesmo Que eu só vejo ela em primeiro lugar Acho que é de família de pilotos Nossa, o carro tá pulando muito naquela curva ali Perigoso, hein Mais uma volta Ah, e a... Deixa aí nos comentários O que você achou aí do... Do novo Ford Mustang Eu achei o carro legal, velho Assim, não é meu... Meu estilo, né Aquele carro ali é pra um público, né Ele é bem nichado É o Muscle, né Mas eu vi que vai ter várias versões dele pra corrida, né Vai ter um modelo semipista também Achei muito legal isso aí E ele vai... A Ford já confirmou que vai fazer o modelo GT3 Pra entrar na Insa, né E pra quem não sabe A Insa, ela é parceira do Forza Motorsport Então, é... E a gente sabe que a Ford Ela, tipo assim A Ford e o Forza, meu Deus É uma parceria muito louca Então pode ser que esse carro venha pra nós Com certeza, né O público ama você Ok Duas... As duas últimas corridas E a gente vai procurar o chefão Vou fazer... É, aquela ali Eu vou viajar pra cá logo Você chegou ao seu destino Eles já me pagam 50 mil dólares Só pra desabotuar esse traje de corrida Quando eu vencer essa corrida Será um milhão de dólares Apenas por um sorriso Cara, não dou conta dessa mulher aí Esse negócio dela de desabotuar Essa jaqueta dela aí Ah, pelo amor de Deus Vamos embora Vamos vencer logo isso aqui Tem essa aqui, mais uma, né Eu gostei da pista Eu gosto de pista de alta Opa Vamos lá, vamos lá Ainda bem que nem as pistas grandes Das corridas de rua, né Corrida de rua foi marçante, cara Aquele monte de corrida lá Meu amigo Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que a gente inventa de ideia Dessas corridas de rua aí, tá Eu vi que a galera gosta mais É desse modo aqui Ai, caramba Não sei se eu faço um especial De live de corrida de rua Só pra farmar a grana Aí as corridas principais Ficam com a gente Eu vou mantendo do jeito que está Eu faço as corridas de rua aqui mesmo Vamos ver, vamos ver Eu vou pensar bem sobre isso aí E aí E aí É impressionante como o carro fica solto em alta velocidade, é muito massa, acho que é isso que passava a sensação bacana Olha esse horizonte que bonito, cara Isso passa uma sensação de velocidade, de que você tá no controle do carro, sabe? Olha, se acelerar demais, rebenta o carro na parede E eu tô vendo a galera nas redes sociais pedindo pra trazer de volta esse jogo pra loja Não sei não, hein? Vamos ver o que acontece Beleza, agora a gente vai fazer essa corridinha aqui, depois a última, que é a corrida com o chefão Por seguro Você chegou ao seu destino Uau! Você vai mesmo tentar competir nesse nível? Isso é tão engraçado E esse aqui? Ah, esse carrinho é massa Mano, parece um desenho, né? Parece que você tá assistindo um desenho quando você vê essas cores assim, né? É da hora demais, vai curtindo aí Esse aqui eu fiz uma configuração Coloquei um pneu de alta performance, que é tração traseira, né? E eu coloquei o resto de aerodinâmica, né? Dá pra ver o aerofólio do Fuso, ele tá com para-choque também E deu ainda pra colocar um V8 Um V8 Charger Um turbo também Coloquei um turbo pra começar lá embaixo a aceleração dele Engraçado, esse... Essa lanterna traseira dele eu achei mais bonito do que vendo nos forças atuais Achei diferentão E o barulho dele também tá animal, né? E esse céu azul, cara? Que coisa linda, hein? E esse céu azul Gostei muito da pegada desse carro aqui, velho Dá até pra gente anotar os parâmetros desse carro aqui Pra tentar fazer outro desse nível, né? É mais ou menos assim que a gente descobre os carros que são bons, né? A gente anota os números deles Só que seria mais interessante ainda se a gente corresse no modo online, né? Aí a gente anotava os parâmetros dele Quanto de potência ele tem O peso, a manobra dele Aí você faria outros carros da classe A com esses mesmos números Que com certeza você teria uma experiência bem próxima Do carro que você gostou Sabe, quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá Finalmente a gente vai poder correr aqui pra pegar esse Sarlene Que eu não aguento mais essa mulher chata E depois a gente vai pegar a pulseira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cara, o gráfico está em uma tonalidade diferente agora, né? Deve ser por causa do horário do mapa, né? Mas está bonito, hein? Nossa, ainda bem que ela fez o favor para mim de tirar aquele carro da frente. Obrigado. Ai, ai. Eu não sei se eu chamei essa corrida aqui de S3 ou R3. Eu acho que eu errei, hein? Nossa, ela... Incrível! Você é o piloto mais popular do festival. Essa mulher está bêbada. E eu quase rebento o carro. Bora. Esse aqui não estou lembrado, não. Ai, ai. Sem palavras, hein? A tonalidade das cores está mudando. Nossa, velho. Até eu estou arrebentando o carro dos outros. Vamos lá. Eu poderia ter pego o Porsche, né? O Huffzinho lá, ele estava... Nossa, que fino... O Huff é bem mais leve do que esse carro aqui. Nossa... Calma aí, minha filha. Passa por cima. Bora. Nossa, velho. Que pista louca. Que trânsito é esse, cara? Tem um retão aqui. Vamos lá. Ah, tem um atalho aqui, ó. Ah, ela pegou também. Nossa, ela bateu. Vamos embora. Não acredito que eu fiz isso. Não, achei que dava, velho. E é, vem ela. É, vem ela. Ah, acho que vai dar tempo. Aqui estão as chaves. Faça um favor. Vamos manter isso entre nós, certo? O barulho desse carro? Caraca, mano. Estralado, hein? Bonitão, hein? Até que ele é bonito mesmo. Vamos buscar essa pulseira, que eu não aguento mais essa mulher. Fantástico! Essa pulseira dourada significa que você faz parte da elite do festival. Continue assim e você com certeza estará na final do Horizon. Olha, tem três, seis, nove... Deve ter umas quinze corridas aqui pra gente fazer no próximo episódio, tá? A gente vai fazer todas elas e a gente vai até o chefão no próximo episódio. Se o vídeo ficou muito grande, eu peço desculpas, tá? Mas eu vi que muita gente gosta também. Então, se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. E até o nosso próximo episódio da nossa série do Forza Horizon 1. Um... 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 Obrigado.